Fala galera do canal, e aí beleza? Então nesse último vídeo aqui gente, a gente chegou de 203 dólares Deixa eu passar lá para o final do vídeo aqui, tararatibu, foram 13 minutos de vídeo e chegamos em 253 dólares Beleza? De 203 para 253 dólares, usando essa estratégia aqui, vou fazer ela hoje, a mesma estratégia, mas de uma maneira bem mais louca É, bem mais louca, mas funciona, por que eu falo que funciona? Vou mostrar para vocês, aqui Acabamos aqui em 253, eu venho aqui no extrato, que é onde mostra as operações Está aqui, dia 18, o dia do vídeo lá, 253 dólares, foi o que a gente começou aqui nesse dia Aí vem aqui, 35 centos, fui ganhando aqui, 35 centos E vai, 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 vai E vou, 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 e vai fazendo, tá, 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 dia 18 Ainda no dia 18 E vamos subindo, muita, muita operação Aí fala, ah, mas não dá trabalho nenhum Não dá trabalho nenhum ver a estratégia Não dá, não, não dá trabalho nenhum, olha a quantidade de operação E dia 18, e vamos, cara, vou ter que passar aqui, subindo aqui, porque senão vai passar 3 horas aqui subindo Dia 18 ali ainda rolando, e a gente rolando E chegando a estratégia, e vai, 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 dia 19, ó, dia 19 E fazendo mais, vamos subindo, subindo, subindo E a gente estava com 253 e estamos com 412 Aqui, ó, teve as martingales, tá vendo, as martingales por aqui Passei a operar com 1 dólar Aí teve martingales aqui de chegar a 8, aí fui para 10, ó Tá vendo aqui, ó, isso é da martingale Mas aí a, o stake inicial foi para 1 dólar Às vezes eu fazia de 35, 35 centos, passei para 1 dólar Mas a mesma banca que a gente começou no dia 18, né, hoje são dia 20, né Que estava com 203 dólares, aí está com 412 dólares, beleza? Comprei esse negocinho aqui, rapaz, ó O pessoal falava aí que, ah, eu gravava, minha mão não tremia Aí falaram do gimbal, é gimbal, sei lá Aí eu procurei e achei isso aí, maneiro, muito legal, é, muito legal mesmo Mas ele está servindo de tripé aí, que eu não sei usar essa porra Eu boto ele na mão, não obedece, vai para um lado, vai para outro Não caiu bem comigo, não Não me obedece direito, não Ele boto para estabilizar, tem 3 funções Tem o botão de trás, já vi vídeo, já olhei, mas Eu sinto mais firmeza no pau de selfie, assim, seguro ele aqui Vou com o celular na mão É, não, não bebo cachaça, não tem a mão tremendo Dá para fazer os vídeos legal Só esse áudio aqui que está me perturbando esses dias Eu não sei o que é esse eco Já mexi aqui na parte de áudio, mexi no microfone O microfone é bom O microfone é bom para caraca É bom, caro para cacete Tem até vídeo do microfone aqui no canal Né, o Minio, o Miniofone Então é isso, galera E vamos logo pedir para vocês já se inscreverem no canal Isso mesmo, se inscreve agora Larga de ser gocegão, fica vendo vídeo que não está inscrito no canal Se inscreve, clica no sininho para ativar as notificações Deixe o seu like e o seu comentário também é muito bem-vindo Quer dizer que a gente já fez mais de 100% da banca Começamos dia 18, hoje é dia 20 Então foi mais de 100% da banca já aí com essa estratégia E eu vou deixar ela muito mais maluca agora, velho Você pode escolher qualquer índice de volatilidade aqui de um segundo, beleza? Vou botar no 25 E aqui em sempre acima, sempre abaixo Nesse último vídeo a gente fez acima Operando duas vezes Perdendo dois lois para poder fazer a martingale Só fazer a martingale depois de dois lois E a cada win a gente muda a direção Eu vou fazer aqui agora aleatoriamente Ou só para cima Ou só para baixo Com dois lois Com três lois E vamos ver no que que dá Vamos ver se a gente chega aqui no Dez Dez, deixa eu ver aqui Cinco, né? Cinco por cento, tá bom? Não Eu ensino aqui dois por cento, cara O certo é dois por cento Dois por cento Aí A galera acha pouco Mas não é pouco Aí as vezes eu faço dez por cento Cinquenta por cento Cem por cento Que a gente chegou aqui Aí vem Ninguém agrada para todo mundo Aí vem um chato e fica Ah, mas aí você fez cem por cento Tá ensinando errado para a galera Ah, você fez cinquenta por cento Meu irmão O certo é você fazer nove por cento Ao dia que tá bom demais Se você quer É dar continuidade Se você quer Todo dia Ganhar um pouquinho Se você quer arriscar mais Aí é um problema seu Entendeu? É isso aí O certo é dois por cento Aí dois por cento aqui Daria oito dólares Oito dólares Quatrocentos e vinte, né? Dois por cento Uma vez a gente faz isso aí Em quanto tempo que a gente faz isso aí Operando desse jeito Não é isso? Dois por cento dali De quatrocentos dólares Dois por quatro, oito Oito dólares É Oito dólares Daí Se vai chegar aqui Uns quatrocentos e vinte Bora Fazer nossa meta aí Pra você ver como é Fácil e rápido Mesmo usando essa estratégia Com essa loucura Há vídeos atrás Assiste os outros vídeos Que tem centenas de estratégias Aqui no canal E essa Tá nesses últimos vídeos aí Com ela padrão Agora eu vou deixar ela Muito maluca aqui E você vai ver que funciona Vamos botar aqui Um dólar Um dólar Dois chiques Sempre acima Sempre abaixo Índice E vou aqui Pra cima Vou pra cima É outra coisa que eu gosto de tirar aqui Pra não ficar aqui Bisoiando isso aqui Se não isso aí Tira a tensão legal Apagar Nesse momento Nesse momento eu não preciso Desse gráfico Pronto Apaguei ele aqui Vai pra cima Show Vamos de novo Com um pra cima Ó Beleza Vou de novo Com um pra cima Aqui paga 281% Então pelo menos aqui Recupera E ainda sai no lucrinho Aqui ó Com três nós Entendeu Com três nós Nessa primeira Beleza Continuo pra cima Eu mudei a porta Vamos lá de novo Pra cima Pra cima Vamos pra cima de novo Mais uma vez Pra cima Arriba Arriba Pronto Agora três vezes A gente muda aqui A martingale E vou Arriba de novo Pra cima Vamos lá Vamos pra cima Deu duas Deu uma vez Deu um nós Deu dois nós Eu mudo pra quatro E eu que decido Quantas vezes Eu quero fazer A martingale Se vale a pena Ou não Fazer duas Ou três vezes Ou quatro vezes E tô indo Sempre pra cima Deu um nós ali Então vamos lá Pra outro nós Vou fazer Não Não vou fazer Vou passar logo pra oito Passar pra oito E vou subir de novo Sempre pra cima Aí quando ele dá A pancadona Se ele der na primeira Pô o lucro é bom Pra cacete Pra cacete Já deu oito Tá pesadinho oito Eu vou mais uma vez Pelo menos pra recuperar Se der E ainda sai no lucro Tá vendo Sai um pouquinho A minha baixou Porque a martingale Foram três vezes Foi um valor alto Mas não tomamos no toba Como iria tomar Se a gente fosse Pra uns valores Mais altos Com a martingale A gente volta pra um E vai recuperando E eu tô indo Sempre pra cima A hora que eu decidi Ir pra baixo Você vai falar Ah pra cima Não tá dando legal Agora eu vou pra baixo Aí eu vou pra baixo É a gente saber O momento de parar Martingale O momento de continuar O momento que já lucrou muito O momento Que você tem que voltar Pro seu stake inicial Ó Perdeu uma Com um dólar Eu perco três vezes Aí vou de boa Perdeu duas Vamos lá Vamos pra outro Vamos pra outro Arriba Na terceira também A gente já passa Pra dois moletas Se eu ver que tá dando Muito ruim pra cima Tá demorando muito Pra gente crescer essa banca A gente começa a fazer A gente começa a fazer a operação Pra baixo Dois Vou de novo Mais uma vez O dois Ó Deu Vamos pra quatro Clico pra cima Aí na próxima Se não passar Dos quatro A gente já vai pra Clicar pra janela de baixo Mas deu bom Deu bom Quatrocentos e quatorze A gente volta pra Uma doleta E vamos pra cima de novo Cara Não E não é uma banca gigante Não é uma banca de milhares E milhares de dólares E você vê que a gente vai subindo Deba Você pode operar Com trinta e cinco centos De boa Que aí você vai Eu tô operando com um dólar Mas o ideal seria com trinta e cinco centos Aqui pra essa banca Estamos batendo aí Nosso Nossos dois por centos Já quase Então Com trinta e cinco centos Seria boa Pra essa banca aqui Entendeu Só que eu tô fazendo com um dólar Senão o vídeo fica longo Pra gente bater nossa meta Aí demora O pessoal começa a reclamar Que eu tô fazendo vídeo Igual Foto 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 Pronto Aqui já batemos aqui A nossa meta Entendeu Batemos a nossa meta aqui Rapidinho Eu acho que Deixa eu ver aqui Falei pra caramba Dez minutos Mas operando Eu acho que 5 minutos E meta batida De 2% Então eu acho que se você focar nessa estratégia É infalível a estratégia? Não Vai te deixar milionário do dia pra noite? Não Mas se você focar nela Se você botar uma banquinha boa Trabalhar com stake inicial mínimo Mínimo mesmo Até de 35% E você tiver uma meta de Ah não Quero ganhar Esse pouquinho aqui Todos os dias Tá bom E você Dê continuidade Cara Você vai sim Crescer sua banca Vai tirar dinheiro da Deriv Vai fazer os seus saques sim Até em Pix Que ontem eu fui no Hilton Hilton Hotel Barra O pessoal da Deriv Lá de fora De Portugal Da Europa Veio aqui pro Brasil Reuniu Chamou alguns youtubers Me chamou Que fazem a divulgação da Deriv Pra falar as mudanças Que eles estão tendo A Deriv Tá trabalhando com o trade legal É O MT5 da Deriv É muito bom O MT5 da Deriv Na página inicial Você baixa ele aqui Você faz o download Aqui do Do MetaTrend 5 Aprende o que é MetaTrend 5 Aí sim Você vai ser um profissional Do trade aqui dentro da Deriv Você trabalhando com o MT5 Eles estão Chamando a gente Pra mostrar isso Que é uma parte Muito boa E falar também Sobre os pagamentos Que Houve Algum Impecil Não deles Mas do governo Com a PayLivre Que estava pagando Em Pix Fazendo os saques Em Pix De boa A galera gostando Só que a PayLivre Ainda não conseguiu regularizar As coisas Com o governo Eu acho Uma parada assim Então eles falaram Pra gente Que no momento Tá legal O depósito Saque em Pix Pode dar algum Transtorno Tal Mas Eles não deixam De te pagar Você vai Aí no seu Dentro do seu Painel Você vai lá No contato No suporte Fala com eles Ó Aconteceu isso Isso Eles vão dar Uma solução Entendeu Eu falo assim Eu falei com o Carlos Queiroz Eu acompanho o canal Do Carlos Queiroz E ele falou Que qualquer problema Vem aqui no No suporte E tal E explica o seu problema Que está acontecendo Aguarda Que eles com certeza Resolvem Então o que eles me passaram Lá Que eles estão Tentando fazer Eita Caiu o celular Caiu o estabilizador Caiu Agora Já era Eles estão Tentando fazer O possível Para Você poder Fazer depósito Saque PIX Já direto Com a Deriv Já controlando Isso aí Sem depender De terceiros Eles estão Nessa briga Para conseguir Entendeu Então a Deriv Está aí Há mais de 20 anos Não deixa De pagar Ninguém De jeito nenhum Você tem Um limite De saque Diário De 10 mil Dólares Se você Fizer muito 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 Saque Não pode Ultrapassar Desse valor Diário Entendeu É óbvio Que eles vão Te pedir Documentação Vão pedir Comprovado De endereço E tal E você regulariza Tudo certinho Dentro da sua Plataforma Você vai Sacar Sempre Depositar Sacar Sempre Da Deriv E tem Esse nosso Que a galera Não entendeu Entra O negócio Está vivo Você vai Tudo que você Para você Sacar Você tem Que ter depositado Eu quero Sacar Em cartão Depositei Em cartão Quero sacar Em USD Aí você vai Ter que depositar Em USD Pelo menos 10 dólares Valeu galera Então é isso Gente Até o próximo Vídeo Não esquece Like Sininho E se inscreve No canal Fui Eu dei Eu dei Uma pausinha Aqui Porque caí Em bagulha Estava nervoso Já Eu fui pegar Fui catar Tudo ali Já quebrou Sente que o celular Não quebrou Mas a parte Daqui Debaixo Do tripé Quebrou Agora que eu não vou Usar Agora que eu não vou usar mesmo Se tivesse quebrado Meu celular Já ia ficar bolado Então é Voltei Só para lembrar Do que Momento Zoião Momento Zoião Tem que ter Tem que ter O momento Zoião Fizemos aí 2% Tá Beleza Agora vamos para a zoação Vamos para a zoação Que é a hora Do momento Zoião Que ele fez 423 Chega a 430 Não é meu brother Vamos lá 430 E a gente agora Vai fazer Vamos ver se dá certo Para baixo Para baixo Vamos para baixo Momento Zoião Para baixo Aqui Vamos lá Perdeu Vamos De novo Ai papai Olha só Perdeu de novo Primeiro a gente pode fazer Três vezes de boa Que ainda sai no lucrinho Na primeira Perdeu Para baixo Parece que não está dando boa Não Tentar no 2 Aqui Para baixo Não deu não Vamos no 2 De novo Rapaz Só quer ir para cima Então vamos voltar Para cima Já com 4 Para baixo Não ficou legal não Vamos para cima Agora vai para baixo Aí tem muita gente Que fala Eles ficam olhando O que eu estou fazendo Tá Não 8 Olha o momento Zoião Dando ruim Olha o momento Zoião Não dando ruim Olha Deu bom 430 Chegamos aí Bonitinho Rapidão O momento Zoião Molim Molim Deu aquele Sushi Arrepiou Não passou Nem wi-fi Pão Aí 430 Mas foi muito mole Mas foi muito mole O momento Não tem graça Vamos lá Um bocadinho Quem faz 430 Faz 440 Vamos para cima Vamos para cima Se a gente ver que está dando ruim para cima Aí a gente vai para baixo Vamos uma vez Vamos duas vezes Cara Essa estratégia é boa demais É boa demais Isso aqui Mano Pô Mano Cara Isso é uma maneira muito simples Da gente ir fazendo um trocadinho Aqui A gente tem que ter controle A gente tem que ter Aquela ambição saudável De você Ah Vou ficar milionário Da noite para o dia Mas Se você todo dia faz um bocadinho Faz um pouquinho Se contenta com aquele bocadinho ali E for guardando De boa Pô Dá para ir subindo sua estratégia aí Show Show De bola Bem Controlado Super controlado Errou uma vez Foi uma Estou falando aqui Esqueci Acho que deu um loss Dois loss Vamos lá Se der o terceiro loss Paranatibu Terceiro loss Aí a gente vai lá e bota para dois Bota para dois Vamos para cima de novo Para arriba Deu para baixo A gente vai para cima de novo Com dois E Deu para baixo A gente vai com quatro Para cima Isso é o momento do zoião Meu irmão O momento do zoião É se tem medo de nada Tem medo de nada Já ganhamos de novo Quatrocentos e quarenta e dois Vé Tá bom né Tá bom O momento do zoião Provando aí Que dá para fazer Mais um dinheiro Arriscando Que não é para fazer Eu faço isso aqui Mas não é para fazer Faz a sua meta diária Mas com o zoião Que é profissional O zoião mesmo Aquele zoião Se ele fez Quatrocentos e quarenta e dois Ele vai fazer Quatrocentos e cinquenta Né Por causa de oito dólares Vá Vá Vamos arriscar mais o cantinho Chegar nos quatrocentos e cinquenta Vai ficar bonitinho Né Porra Fica show de bola Quatrocentos e cinquenta É um número bonito Número bonito Quatrocentos e cinquenta Olha lá Quatrocentos e cinquenta Twenty Fox Apresenta O momento zoião Tiramos o freio ali Continuamos com um para cima Cara O cara dizer que Sei lá Perdi minha banca Ele vai perder a banca dele Se ele não tiver um controle Dedo das perdas Se ele sair fazendo mil martingalha Aí dá ruim pra ele Entendeu? Dá ruim Guarda só um minutinho Vai devagarzinho Sem ó Pararatibu Quatro quatro meia Volta pra um Se você tiver controle Se você não for o zoião Feito o que eu tô fazendo aqui agora O momento zoião O momento zoião eu faço pra mostrar Existe sim a possibilidade de você ganhar no momento zoião Mas Quer ver um bom momento que você pode fazer zoião? Quando você já estiver totalmente no lucro Quando você já tiver sacado o seu principal O seu dinheiro que você botou ali inicialmente Tá sobrando Aí você faz o momento zoião Entendeu? Ah, isso aqui eu posso fazer Se eu perder Tô nem aí Olha-se 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 Ó O momento zoião levando tudo aí Oito Aí nessa aqui o cara toma no tolo Porque vai, ó E continua Vamos lá Ó Pra cima de novo Tem que ir pra cima agora com o oito Na terceira vez Pra recuperar Ó 4, 4, 8 Recuperou Um pouquíssimo lucro Centavio eu acho Aí volta de novo Eu falei que o momento zoião vai até 450 É porque nós vamos até 450 Vamos lá Um Vamos lá para o dois Dois, 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 dois Ó Pum Pronto 450.29 Com o momento zoião É Não faça o momento zoião Faça a sua meta diária e tal Se você quer brincar Quer fazer o momento zoião Faça depois que você Sacou o seu lucro Depois que você Já tirou Aquele dinheiro inicial E que tá sobrando Uma merca Que você pode arriscar Perder Fazer o que quiser Beleza? Não esquece Se inscreve no canal Clica no sininho E deixa o seu like Fui E deixa o seu like